Fala pessoal, André aqui, beleza? E nas notícias do dia que foram indicadas lá no nosso Discord pelo Ferreira, pelo Alan, pelo Gabriel96, pelo Ghost Punk, pelo Isaac e pelo Popo Cake, cara. Vamos ver algumas aqui, cara, porque o Lula deu uma declaração bem polêmica falando que ele pegou o Brasil quando ele entrou no Brasil na presidência no passado. Isso aqui tava igual a faixa de Gaza. Se preparem pra ver mais uma fala de que parece que o Lula realmente tá perdendo a noção do que ele está falando. Sempre falou muita besteira, mas parece que agora tá tentando apelar pra palavras aleatórias. Parece que botaram um gerador de lero-lero lá na cabeça dele pra falar certas besteiras. Mas antes, um anúncio aí do patrocinador do canal, a GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG Mall, por patrocinar este vídeo. Então, vambora aqui, cara. Atlas da violência, sob governo do PT, ó. Sob governo do PT, desde 2007, Bahia lidera a taxa de homicídios no Brasil, olha só. Estado governado por Jerônimo Rodrigues registrou 45,1 assassinatos pra cada 100 mil habitantes em 2022, né? Botaram petista na jogada, botaram petista na jogada. Obviamente, tem aí recordes de homicídio. A gente tá com recordes de homicídio na Bahia, a gente tá com recordes de queimadas na Amazônia, a gente tá com recordes de morte dos Yanomami, a gente tá com alguns recordes aí que foram falados durante as eleições que eles iam lutar pra salvar os Yanomami, pra salvar a polestra amazônica, pra salvar não sei o que lá. E, infelizmente, boa parte desses números, pra não dizer todos aqui, né? Estão piores do que eles estavam antes, né? Ou estão pior, né? Estão desmelhores. Empresário foi preso com gabarito de concurso em que a secretaria e parentes dos servidores passaram em primeiro lugar. Olha só. Cara, isso aqui acontece dentro do Brasil, né? Não é uma coisa ligada única, absolutamente, ao governo Lula, né? Por algum motivo, isso acaba aparecendo mais nos governos de esquerda, né? Mas esse tipo de corrupção sempre acontece, né? O pessoal vai lá, passa o gabarito pras pessoas, né? Aqui, pras próprias parentes, pra eles passarem nos concursos públicos e depois ter uma mamata lá infinita pro resto da vida, né? É por isso que você, seu concurseiro, não consegue passar em concurso, porque você não tem todas as respostas sendo passadas pra você num ponto eletrônico, né? Ou um gabarito pra você estudar e decorar uma foto e passar em primeiro lugar. É foda isso, né, cara? Que o brasileiro, né, cara? O brasileiro é complicado, né, cara? Em vez dele decorou... Erra uma. Erra alguma, cara, tá ligado? Tenta fingir que, pelo menos... Tenta fingir, cara. Lulinha, sacana, mandou isso. Vambora. Starlink Mini, cara, é do tamanho de um iPad Pro 13 e pega 100 MB de internet em qualquer lugar. Olha que louco. Provavelmente muitos de nós libertários teremos que comprar anteninhas como essa aqui pra gente poder aí acessar a nossa internet sem as garras do governo. Até porque... Vocês viram que o governo tá passando aquela parada lá que eles vão agora pagar pro pessoal ir atrás das pessoas que estão criticando os ministros nas redes sociais? Vocês viram isso? É, muito em breve teremos que ter uma Starlink daquelas ali. O VPN já era. Lula disse que o comportamento do Banco Central é a única coisa desajustada na economia e critica Campos Neto. Comentamos no último vídeo, isso aqui a gente já escutou há bastante tempo. Lula quer minar o Campos Neto pra ver se o cara inventa de sair antes pra ele poder botar a Dilma no Banco Central. Eu sou aquele cara que vou pro tudo ou nada, galera. Eu sou aquele cara que eu vou pro tudo ou nada. Eu acho que ele vai colocar a Dilma no Banco Central. Escreve aí. Ele tá falando uns nomes aleatórios pra ver o que o pessoal fala e na última hora vai ser a Dilma. Se preparem. Governo Lula propôs... Olha que legal. Isso aqui é muito bom. Isso, cara... Isso aqui é um tapa na cara da população, cara. Que se o governo entrasse na minha casa hoje e batesse na minha esposa e nas minhas filhas, eu não acharia tão problemático quanto o governo está fazendo nesse exato momento. Governo Lula propõe desconto de 50% em multas de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Então, olha só. Nós temos Aldebrecht que trocou de nome pra Novo Honor. Então, a gente tem aqui as empreiteiras que são réus confessos que devolveram dinheiro de dinheiro que foi desviado, que foi roubado. Mas agora o governo vai dar um desconto na multa de 50%. E os outros 50% pagam como? Pagam em obra superfaturada de novo. Cara, é assim... Isso me deixa triste. Sabe por quê, cara? Porque as pessoas falam que o Bolsonaro vai voltar. Porque o conservadorismo vai fazer com que o Brasil volta. Porque o Brasil vai melhorar quando botar não sei quem na presidência. Irmão, existe uma única possibilidade do Brasil dar certo. Uma única possibilidade do Brasil dar certo. É a gente precisa ser invadido. A gente precisa ser... Cara, a gente precisa... E assim, eu estou torcendo do fundo do meu coração. Que as queimadas da Amazônia comecem a aumentar pra cacete. E os países do mundo falam, não, a gente vai ter que pegar a Amazônia. Aí o Lula fala umas besteiras. Aí o pessoal invade essa porra aqui. E toma o país, irmão. Toma o país. E às vezes eu comentei isso numa live. O cara falou assim, não, André. Pô, invasão, guerra, isso é ruim. Eu falei, não, não é invadir guerra. Não, vai estar tudo nós com bandeirinha branca já. Mas é só invadir, é só entrar. A minha única dúvida é o quê? Eu vou ter que aprender inglês, mandarim, russo. Qual que vai ser? Não importa. Aqui em casa a gente está aberto a aprender novos idiomas, cara. Porque esse tipo de coisa aqui, cara, não vai resolver. Botando Bolsonaro, botando a Madre Teresa de Calcutá. Nada disso. A única maneira de resolver isso aqui é sendo invadido, cara. A gente precisa ser invadido, tá? Vamos embora. Lula compra antipsicóticos e antidepressivos para a presidência, né? Como tem essa lista, né? De todos os medicamentos e coisas que entram dentro do palácio. Lula está comprando antipsicóticos e antidepressivos. Agora a ideia é, quem está tomando o quê? Será que o Lula está tomando os antipsicóticos e a Jange, os antidepressivos, ou vice-versa? Ou o que está acontecendo no Planalto? Não sabemos, mas muito em breve saberemos. Só temos uma coisa desajustada, o comportamento do Banco Central. Peguei aqui de outra fonte, agora também da revista Exame, né? Está todo mundo... Nós encontramos esse país como se fosse... Eu deixei a melhor parte para o final. Eu deixei a melhor parte para o final. Dá uma olhada no que o Lula fala. Dá uma olhada. Faixa de Gaza. Nós pegamos o país semidestruído. Ó, calma. Como é que volta? Nós encontramos esse país como se fosse a faixa de Gaza. Nós pegamos o país semidestruído. Para mim já acabou aí. Para mim aqui... Não precisa falar mais nada já. Para mim aqui já deu. Cinco segundos. Para mim já deu. Eu não sei se é ignorância. Eu não sei se é ignorância. Eu não sei porque a faixa de Gaza agora está tendo aquele atrito entre Israel e os palestinos. E aí é a palavra do momento. É uma palavra bonita. O Lula está falando que ele pegou o Brasil com sobrando dinheiro nos cofres públicos. E aqui estava igual a faixa de Gaza. Vamos lá, vamos escutar o resto da besteira, mas desculpe por fazer vocês cagarem em sangue, tá? Mas vamos escutar a voz desse animal aí. Totalmente destruído. Todas as políticas públicas. Nós tivemos que reconstruir ministério por ministério. Isso que é foda. Tipo assim, a gente teve que reconstruir ministério por ministério. Sim, cara, porque não precisa do ministério da pesca. O ministério do meio ambiente já é o ministério da pesca. Dentro do ministério do meio ambiente. Então não precisa... Não, a gente criou... É tipo... Eles falam assim, não, mas o Bolsonaro acabou com o Bolsa Família. E nós voltamos com o Bolsa Família. Sim, mas ele só trocou o nome. Era o Sírio Brasil e agora voltou a ser Bolsa Família. É tudo semântica. É tudo assim, as palavras têm um sentido diferente na cabeça desse animal aqui. Vamos lá. No governo passado... É que estão pedindo pra mim não citar o nome do governo anterior. Então no governo passado... Na verdade, como ele não governou o país? Nessa parte... Um programador mandou cinco reais. Tio Sam, socorro! Tio Sam, socorro! Nessa parte o Lula não tá errado. Bolsonaro não governou o país. Porque assim que começou a pandemia, quem... Quem... Controlou todo o país foi o STF junto com os governadores. Como ele não governou? Porque ele governou uma indústria de mentira, de fake news. Qual que... Cara, tu tá entendendo que basta... Basta você falar as palavras certas, as palavras bonitas, as palavras no momento certo... Que tu faz a sinalização de virtude. O que que ele fez? Ele deixou o Guedes fazer o que quisesse na economia? Sobrou dinheiro. Nós tínhamos uma pandemia e sobrou dinheiro em caixa. Bom, o Lula não tem pandemia e ano passado foi duzentos e poucos bilhões e esse ano vai ser mais de duzentos e poucos bilhões. E ele deixou o Congresso fazer o que quisesse. Ele não se preocupava com o orçamento. O orçamento era do Congresso. Porque teve... Porque as emendas de relator que passaram a ser o orçamento secreto, que não foi o Bolsonaro que decidiu, era decidido por outras pessoas. O Congresso se empoderou demais. Então não é possível você pensar em reconstruir o Brasil, cuidar do meio ambiente, cuidar da... Cuidar do meio ambiente. A gente está com as piores queimadas da história do Brasil em 2024, durante o governo do Lula. Amazônia, cuidar do Pantanal. Cuidar da Amazônia, as piores queimadas. Cuidar do Pampa, cuidar do Cerrado, cuidar da Caatinga, cuidar do pobre. Cuidar do pobre. Cuidar da educação. Cortes na... Recordes na educação, cortes recordes na saúde, cortes recordes na segurança pública. Mais desemprego, mais violência, mas de alguma forma... Cara, esse vídeo do Lula é perfeito. Esse vídeo do Lula é perfeito. Demonstra exatamente o que esse cara prega, irmão. É uma indústria da mentira, uma indústria da enganação, cara. Tudo, tudo, tudo. Dá vontade de pegar esse vídeo e pegar ponto por ponto do que ele falou e fazer um vídeo completo. O cara falando, olha só, mentira. Errado. Tá pior. A única parte que ele acertou nesse vídeo aqui foi a questão de que o Bolsonaro meio que não governou o país. O Bolsonaro governou o país por o quê? Por um ano e pouco. O Bolsonaro pegou o país por um ano e pouco. E depois quem mandava no país era o STF. Quem mandava no país eram os governadores junto com o STF. Tiraram a questão do orçamento dele, porque botaram aquelas paradas do orçamento lá de relator, que passou a ser o orçamento secreto, né? Onde o Bolsonaro não controlava mais pra onde ia o dinheiro e onde não ia o dinheiro. E agora, na verdade, o Lula controla pra onde vai o dinheiro. E mesmo assim, a gente tá com queimadas recordes. A gente tá com o Zianomami morrendo recorde. A gente tá com o número de homicídios estratosféricos, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste do nosso país. Na Bahia, por exemplo, a gente acabou de mostrar, né, cara? Na Bahia a gente acabou de mostrar que tá o maior recorde da história de homicídios na Bahia. Mas, pelo menos, estão morrendo e indo pro céu, né? Isso é o que importa. Morreu, mas foi pro céu, né, irmão? Morreu, mas foi pro céu.